Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certinho? Não sei se a galera tá me vendo almoçando Não sei se a galera tá me vendo já no trabalho Com aquele headphonezinho na orelha Planilha de Xcel na frente Acompanhando o furacão por trás Dando aquele miguezinho pro chefe Mas no final das contas convido todos vocês Assistirem o vídeo até o final Porque é quadro novo no canal E eu tenho um orgulho quando eu venho com quadro novo no canal aqui Porque eu acho que traz uma nova visão Uma nova abordagem E cara, no final das contas é aquilo né Quem avisa, amigo é Então esse é o novo do quadro Porque eu acho que no final das contas Dar conselho sempre é bom Conselho inclusive é o nome de uma das minhas músicas preferidas Um samba de muito sucesso Aquele O meu conselho é pra te ver feliz Tem que lutar, tem que lutar Mas enfim, não tô aqui pra cantar Senão não teria nenhum inscrito Tô aqui pra falar de futebol Que é o que a gente sabe fazer mais ou menos Não sabe fazer muito não Mas sabe fazer mais ou menos E o primeiro Quem avisa, amigo é É o seguinte Vai aparecer inclusive aqui na tela Abner e Kelvin Devem ser os jogadores Mais protegidos Desse grupo Vamos agora explicar essa frase Afinal a gente solta a frase Depois a gente explica Por que Abner e Kelvin Devem ser os jogadores mais protegidos Do elenco do Atlético Um Atlético que tem alguns ídolos Ainda na instituição Vestindo a camisa do clube Tem Thiago Heleno Tem Santos Tem Nicão Tem o Carlos Eduardo Tem o Renato Kaiser Tem o Leo Cittadini Tem enfim Jogadores também Que tem uma história com o clube Cittadini marcou gol Em título de Copa do Brasil né Se o Cittadini não faz aquele gol No Beira Rio O que que poderia ser da gente Num dos maiores públicos Do novo Beira Rio É um jogo complicado É um jogo complicado Renato Kaiser chegou Fez uma belíssima dupla Com o Carlos Eduardo No campeonato passado Mas cara É Eu vou pedir Pra vocês abrirem a cabeça Um pouquinho Porque eu vou usar Uma outra referência De um outro clube Do futebol brasileiro Pra explicar minha explanação Palmeiras Palmeiras ganhando Corinthians 2x0 Na Arena Corinthians Que classifica pra final Do campeonato paulista E é um jogo De muita transição É um jogo assim Que o Palmeiras joga Muito, 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 muito Repito Palmeiras joga muito Palmeiras amassa o Corinthians Amassa o Corinthians Eu no final das contas Em nenhum momento Palmeiras ficou No campo de ataque Tocando bola daqui Tocando bola dali Tocando bola daqui Tocando bola dali Aquela nossa falsa sensação Que o domínio É botar o time adversário Contra as cordas Não é isso que faz Um jogo ser Extremamente dominante Ou ser um jogo Extremamente Controlado Muito pelo contrário Você pode ter controle Da partida Ficando lá atrás O Atlético Em vários momentos Do campeonato brasileiro Passado Teve controle do jogo Ficando lá atrás Se defendendo direitinho Sabendo Como vai induzir O seu adversário Ah, eu vou fechar aqui O centro do campo Vou dar pro meu adversário O lado do campo E ele quis se vire Pra me ameaçar Em alguns momentos Essa foi muito eficiente E ajudou muito o Atlético Subir De colocação Do campeonato brasileiro Sair de uma zona De abaixamento Que incomodava muito Ao ponto de chegar Numa zona De classificação Que era O que o Atlético Sonhava Se classificar Pra uma competição Sul-americana Obviamente Pra Libertadores Era muito melhor Mas o campeonato Da Sul-Americana Também Dá pro gasto Que o Atlético Brigue e brigue Até o final Pra conquistar Esse bicampeonato Mas então É o que eu tento Trazer aqui Desmistificar Conceitos prontos Porque existe muito Na torcida do Atlético Ah, nosso ataque Não tá funcionando A gente não tá criando Vamos buscar um meio Ah, nosso ataque Não tá funcionando A gente não tá criando Vamos buscar um ponta Só olha pra jogadores De frente Mas cara Isso me dá Uma tonteira até Eu falo Caralho Não é assim Não é assim Que as coisas funcionam Por que não é assim Que as coisas funcionam Primeiro a gente Tem que entender o seguinte Não necessariamente Só o meio cria Não necessariamente Só os jogadores de frente Têm responsabilidades ofensivas E não é só A galera de trás Que tem que defender Eu vejo O Atlético Com meio O campo Muito eficiente Na questão Do confronto Da disputa Da competitividade Das transições Com eficiência Do preenchimento De espaços Na hora de anular As qualidades Dos outros times O Cittadini Não é o cara Que vai botar Seu atacante Três vezes Na cara do gol Não é isso Mas o Cittadini Pode te levar Pra ataque De maneira rápida E eficiente Como poucos jogadores Podem fazer No futebol brasileiro O Canezinho Não é o cara Que vai marcar Três golaços Sabe Que nem um Arrascaeta Pode fazer Num jogo Não é isso Mas o Canezinho Pode fazer Uma boa pressão Provocar o erro Do time adversário E a gente conseguir Uma situação de gol O Christian Vinha muito bem É muito bem atrás Conseguindo se defender E o Coxa Como o Calvo Finaliza bem De fora da área Acho que Ninguém se esquece Daquele petardo Que aconteceu No jogo Da final do Campeonato Paranaense De 2020 É um cara que chega bem É um fundo Tem bom lançamento Então você tem Muita qualidade Na transição Na transição No controle de jogo Isso não significa Dá um suporte Dá um suporte Para esses caras Irem sem medo No futebol brasileiro Na análise esportiva brasileira E até mesmo No papo de Butel Durante muito tempo Se falou o seguinte Cara, o Marcelo do Real Madrid Tem que ser ponto Tem que jogar de meio campo Joga muito É mais ou menos O que eu acredito É mais ou menos O que eu acredito E é algo que o Zidane Pouquíssimas vezes Tentou botar o Marcelo Numa condição De menos preocupações defensivas E mais condição De atacar Mais condição De participar Das últimas duas fases Do jogo Construção E ataque Sabe? A gente cansa de falar aqui Das fases do jogo Agora pensa Você tem dois jogadores Dessa qualidade Naturalmente são laterais Atuam pelo lado do campo Mas por que você vai fazer Esse cara ficar Indo e voltando Indo e voltando Se desgastando Sendo que você pode Poupar E aí a gente começa a analisar Será que não vale a pena Tirar um Richard De botar um terceiro zagueiro Que você Faz uma movimentação De três zagueiros mesmo Eu acho que o Richard É um jogador importante Eu acho que o Richard É um jogador super importante Mas o que ele entrega Um terceiro zagueiro Não pode entregar Uma segurança defensiva maior E você pode dar Mais responsabilidade Até para esses jogadores É de meio campo Sabe Imagina essa escalação aqui Imagina essa escalação aqui Santos no gol Pedro Henrique pela direita Aguilar central Ou Luan central Gosto muito do Patrick Sendo esse cara central Avançando mais Podendo ser esse primeiro volante Luan central Tchavellano pela esquerda Abner e Kelvin Bem espetados Então você já tem Uma proteção deles Você já tem Uma proteção deles Aí meio campo Christian E Calizinho Ou Christian E Erick Ou Christian Cittadini Ou Cittadini E Erick Enfim Você pode ter uma dupla De volantes De mais movimentação Volantes não Mas de internos De mais movimentação Sabe Você pode ter esses jogadores Brincando De transição Brincando De mudar posição Brigando De chegar no ataque Acho que você pode Inclusive Dar uma liberdade Fazer uma linha de quatro De jogadores jovens À frente dessa linha de três Muito significativa Você tem uma linha de três Protegendo mais Dando oportunidade Para mais um jovem Aí você pode ter Abner pela esquerda Erick volante pela esquerda Christian volante pela direita E Kelvin lateral direito Cara Esses quatro jogadores Devem valer os duzentos Doisentos milhões Fácil 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 Aí na frente Você pode também Ter mais liberdade ainda Para ter Nicão Para ter Jadson Para ter Kaiser Para ter Vitinho Para ter Babi Para ter Carlos Eduardo Olha como o Atlético Tem várias maneiras De se montar Sabe Mas a questão é O que traz nesse vídeo A potência que esses dois Trazem pelos lados Quando eu comecei A comprar futebol O Flamengo De 2007 Uma vez saiu É Na zona de abaixamento Foi parar na Foi parar na Libertadores O time do Ney Franco Ou do Joel Não lembro Era um técnico bizarro Assim como o Flamengo Tinha umas arrancadas Extremamente bizarras E cara Era um time Que não tinha Um meio campo tão forte Mas tinha Juan Lealbouro Aqui Juan Lealbouro Se a gente for pensar O Atlético Com laterais tão potentes O Giancarlo Já foi uma flecha Abelizinho Neto Foi uma flecha Você já teve Laterais pela esquerda Também Que já foram Muito eficientes Sabe Então no final das contas Cara Os laterais Podem ser Esses Criadores de chance Você tem hoje O Kelvin liderando Nossas assistências E o Abner liderando Nossos K-Pass Sabe Então no final das contas Eu imagino Esse Atlético Amadurecendo Se configurando A partir Da liberdade Da proteção Para os laterais Eu não quero ver Um Abner Nossos K-Pass Que nem o primeiro tempo Contra o Metropolitanos Os dois tendo que acompanhar A ponta Tá ligado Acompanharam bem demais Mas não tem que ser assim Não tem que ser assim Então O conselho que eu dou O primeiro conselho Que eu dou é Protejam esses garotos Protejam esses garotos Porque eles podem nos entregar Muito futebol Muito futebol E suprir Essa carência De criatividade Que o torcedor Tanto sente fácil Beleza? Tamo juntando Rapaziada